Nós procuramos e achamos a combinação perfeita de luxo, do excesso dos anos 80 e da dirigibilidade de um carro esporte. A Mercedes 560 SL. Ele tem aquele ar de coisa de qualidade, mesmo depois de tanto tempo. O Ed adorou. É um carro muito legal. E eu acho que com as mudanças que estamos fazendo, teremos vários interessados fazendo fila para começar um caso de amor com ela também. O trabalho na Mercedes está indo bem, mas o Mike também quer que eu arrume a parte interna. Agora, apesar de a maioria das peças da parte interna serem relativamente fáceis de achar em várias lojas diferentes, incluindo capas novas para os bancos, infelizmente terei que tirar todo o painel do carro. Isso sim dá um trabalho. Ed, tudo bem, rapaz? Tudo. E com você? Tudo bem. Você estava mexendo na bicicleta? Sabe que essa é a corrente de comando da nossa Mercedes. Também resolvi o problema da injeção eletrônica. Andei muito ocupado. Parabéns. Esses são os atuadores do vácuo que você pediu. E quanto aos para-choques e as rodas? Ainda não comprou, comprou. Vai. Eu sabia que eu tinha esquecido alguma coisa. Eu consegui consertar a caixa do aquecedor. Pode ver uma plaquinha de cada lado. Agora está reforçada. Não deve quebrar de novo, mas é bom testar. Está funcionando direitinho. Agora pode voltar para o carro. Mas já que desmontamos tudo, vamos aproveitar que chegamos até aqui e trocar tudo. Essa foi uma jornada e tanto. Com essa travinha eu vou passar pelo meio assim e pronto. Genial. Agora devíamos testar para ter certeza que ela vai funcionar. Eu vou prender um vácuo aqui e prontinho. Então vamos bombear, vamos ver se conseguimos dar vácuo de novo. Olha só, a abertura central está funcionando direitinho, o que é maravilhoso. Missão cumprida. O que eu preciso fazer agora é arrumar o painel e aí montar tudo de novo. Pegamos um símbolo meio desgastado dos anos 80 e demos uma renovada estilo Beverly Hills nele. Por dentro e por fora. Agora só nos resta curtir todo o trabalho que ele deu pra gente. Ed! Oi. Você não me ouviu? Está de gozação, é? Não posso dar carona para nenhum coroa, mas enfim, esse lugar é muito bonito, não é? É, um lugar maravilhoso. Mas olha esse carro, o carro é mais maravilhoso ainda. Gostou do novo visual? Eu adorei o novo visual e as rodas ficaram fantásticas. Bom, obrigado. Na verdade, você se lembra daquele probleminha no console central? Sim. Já está resolvido. Assim como a parte de cima do painel. Veja só que lindo vinil costurado a mão. Ah, Ed, isso está maravilhoso. Essa é a classe que esse carro precisava. E também tiramos os frisos prateados. Agora está lindo por fora também. Eu sempre disse quando a gente comprou esse carro que ele parecia um símbolo desbotado dos anos 80, tipo o Beverly Hills. Mas agora que você tirou os frisos, parece que ele fez uma plástica e fez muito bem pra ele. E por falar em plástica, veja só os para-choques dianteiros europeus. Ficou bem mais bonito. Mesma coisa atrás. É, eles são muito bonitos. Eles ficam embutidos na carroceria e o visual é bem chique. Aliás, eu diria que agora é o pacote completo. Esse carro ficou fantástico. Eu vou dizer, você também está bem elegante. Você está bem... Richard Gere. Aliás, nós três estamos bem elegantes. E o motivo disso é porque recebemos um convite muito especial. Tá certo? Onde vamos? Eu não vou contar. É meio que uma surpresa. Mas o importante é como vamos chegar lá. Em que carro vamos? Bom, isso com certeza parece o tipo de carro que combina bem com esse tipo de convite. Com certeza. E ao contrário de Hollywood, é o que tem dentro que conta. Acho que você vai gostar muito do carro. Eu não vejo a hora. Agora dá licença. Nem pensar. Como assim nem pensar? Eu vou dirigir. Ah, deixa eu dirigir. Nunca. Só um pouquinho. Nem pensar. Tá legal, mas pega leve. Talvez. Como assim talvez? Esse carro parece muito rápido. Ele é mesmo poderoso. É verdade. Dei uma renovada embaixo do capô. Principalmente os injetores. Agora ele está injetando gasolina com vontade. Também mudei a corrente de comando. Eu não sabia qual era o histórico de revisões. Agora ele dá uma seda. É, dá pra sentir a diferença. Mas não é só isso. O ronco também. O ronco ficou muito bonito. Quando você acelera... Outra coisa que vai reparar, a mudança mais significativa deve ser a dirigibilidade. Rebaixamos, trocamos as molas, os amortecedores, troquei várias partes de borracha. E agora ele dá uma maravilha pra dirigir. Eu acho que a gente devia colocar ele à prova. Uma serra? Você leu minha mente. Uma serra! Agora sim, eu gostei de ver. Isso é absolutamente fantástico. É, parece que você está se divertindo e eu sinceramente estou adorando. Mas não precisa correr tanto. Acho que você está exagerando um pouco. Esse teste é simplesmente fantástico. Você tornou esse carro muito mais vendável. E agora ele está andando muito melhor. É verdade. A gente ainda tem que ir pra aquela festa. Sabe pra onde a gente está indo? Claro que eu sei pra onde a gente está indo. Vai rápido. Ah, mas não tão rápido! Ah, 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 ah!